E aí, turmão? Meu nome é João Solimeu e hoje nós vamos falar do filme Chappie. Chappie é o terceiro filme do diretor sul-africano Neil Bromkamp. Em 2009 ele fez o ótimo Distrito 9, depois ele fez o razoável Elysium, e agora ele está lançando outra ficção científica que se chama Chappie. O filme é complicado de julgar. Eu diria que assim, gostar ou não gostar de Chappie depende do quanto você está disposto a aceitar o tipo de humor do filme. E se você for levar o Chappie como filme, levar ele a sério, o filme é bastante ruim. Chappie deve muito a um filme muito melhor que é esse aqui, que é o Robocop, de 1987, do Poverhoven. Inclusive na história, nos personagens. Lembra, o Robocop tinha o Ronny Cox, o projeto dos sonhos dele era o Ed 209. Um robôzão grandão, ele parecia um caranguejo, que ele queria vender para a polícia de Detroit. Só que deu problema, ele não conseguiu e ele acaba sendo superado pelo Miguel Ferrer, que é um executivo concorrente que desenvolve o Robocop. Em Chappie, nós temos um vilão que é interpretado pelo Hugh Jackman, que, adivinha, o projeto dos sonhos dele é um robôzão grandão, bípede, muito parecido com um Ed 209, que ele tenta vender para a polícia de Johannesburg, mas não consegue, porque um modelo muito mais prático é desenvolvido por um concorrente, o que é interpretado pelo Dev Patel. Depois de desenvolver os robôs, que são muito bem sucedidos para combater o crime, ele resolve desenvolver uma inteligência artificial. Ele quer que os robôs tenham sentimentos como seres humanos, que eles possam julgar a arte, que eles possam pensar, sonhar, enfim. E ele consegue. Ele é sequestrado por um grupo de traficantes de droga, que querem que ele desatinge os robôs da cidade, porque eles precisam pagar, eles querem fazer um assalto, porque eles têm que pagar um outro traficante, enfim. E é nesse momento que ele liga o robô, que vai ser conhecido como Chappie, e ele começa a agir como uma criança, porque funciona, a questão da inteligência artificial dele funciona, só que ele é como uma criança. Ele mal sabe falar, ele não entende muito as coisas, ele é assustado. Essa parte é até interessante. O que não dá para entender, o que não dá para aceitar muito no filme, é o roteiro tem buracos enormes, tem crateras enormes. Não dá para entender como uma empresa em que o Dave Patel e o Hugh Jackman trabalham, que é uma empresa grande, uma empresa bélica, não dá para entender que uma empresa daquela tem uma segurança tão ruim. Quando o Dave Patel é sequestrado, por exemplo, ninguém nota a ausência dele, ninguém na firma nota que ele foi sequestrado, ninguém nota a ausência, ele volta cheio de hematomas, ninguém nota. E o filme em si, aí entra num tipo de humor que, de novo, como eu disse no começo, vai de você entrar no jogo e rir, ou você é forçado a assistir cenas assim ridículas, vergonha alheia, de ter, por exemplo, o Chappie, o robô, numa cama com uma das traficantes, que se chama Yolandi, lendo uma historinha de criança. De forma também nada sutil, a historinha sobre a ovelha negra, e ela fala, ah, você sabe o que é ser uma ovelha negra? Enfim, não tem sutileza nenhuma o filme. O outro grande problema é o personagem do Chappie em si. Você não consegue se identificar com ele, nem se importar muito com ele, porque ele é uma máquina, claramente, mas ele, ao invés de ir aos poucos se desenvolvendo, se tornando humano, ele é um reflexo das pessoas que estão com ele. Você nunca sente que ele se desenvolveu a ponto de criar uma personalidade própria, que ele está pensando por ele mesmo. Em momento algum do filme eu tive a impressão de que ele estava pensando por ele mesmo. É como uma criança, mas como uma criança tão irritante, depois de um tempo você acaba ficando tão irritado. Ele soa como, em vários momentos, parece que você está vendo um filme pequeno, um filme de baixo orçamento, assim. Em vários momentos ele é passado num escritório, com o Dev Patel e o pessoal que trabalha ali com ele, e o Hugh Jackman. Quando parece que algo grandioso vai acontecer, aquelas revoltas, alguma coisa assim, de repente tudo volta para aqueles mesmos personagens, num lugar pequenininho. Então, infelizmente, Chappie pode ser uma curiosidade, mas nada mais do que isso. Se você gostou ou não gostou, dá um comentário aqui no YouTube, dá um like, se você gostou. Ou então visita lá no site cameraescura.com.br, beleza? Meu nome é João Solime e a gente fica por aqui. Tchau!